E depois dos vetos feitos pelo presidente Lula ao projeto de lei que tentava instituir o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, parlamentares se articulam para reverter a situação no Congresso. Eles pretendem derrubar os vetos. Para o presidente da bancada do agro no Congresso, os vetos feitos pelo presidente Lula na última sexta foram um desrespeito. O governo optou por governar com o Supremo e não com o Congresso. Isso tem consequências. Uma dessas consequências é o enfrentamento ao governo e a derrubada desses vetos. O presidente jogou para a sua própria bolha, para o seu público, fez média com os seus eleitores, em detrimento da realidade do campo brasileiro e dos produtores rurais do Brasil. Então nós temos que dar resposta. O trecho mais polêmico entre os vetados é o que estabelece que indígenas só teriam direito a terras que ocupavam ou disputavam até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, o chamado marco temporal. Mas além de tentar derrubar os vetos, os parlamentares da bancada do agro também tentam articular a aprovação de duas propostas de emenda constitucional. A primeira colocaria o marco temporal no texto da Constituição e a segunda amplia as possibilidades de indenizações a produtores que tenham terras declaradas como pertencentes a indígenas. Para a articulação dos povos indígenas do Brasil, é preciso seguir lutando. Ele não está fazendo um favor aos povos indígenas, que é importante dizer, e o Congresso Nacional tem que entender, que o presidente da República está cumprindo o que rege o texto constitucional, que é demarcar as terras indígenas. Infelizmente, o processo de demarcação, ele deixa de ser um ato administrativo, vira um ato político, as terras indígenas acabam sendo objeto de negociação dessas grandes corporações que querem explorar os nossos territórios.